Já sabe que para produzir energia é preciso queimar combustíveis como o carvão ou a gasolina. Também sabe que a queima destes combustíveis emite gases nocivos que provocam o aquecimento global do planeta. E que este rápido aquecimento vai ter consequências graves, como furacões, secas, incêndios, inundações, perda do bacalhau e de grande parte da agricultura. Se não era com este mundo que sonhava para a sua reforma, que tal começar as reformas aí em casa? Comece por desligar todos os aparelhos quando não estão a ser usados e reduz a emissão em 300 kg.